Rapaziada, vídeo novo começando aqui no canal, você que não me conhece, muitíssimo prazer, meu nome é Tom, como é que vocês estão? Tudo certo? Belezinha? Graças a Deus! Tudo maravilha? Vocês viram aí, né? Aquele vídeo que eu postei ontem lá, né? No Lins ali, o caminhão ficou pronto, né? Fizemos aí uns clipes, acho que eu vou usar um clip daqui lá, vou pegar e mudar essa abertura aí do canal, né? Na hora que eu parar ali, que eu tiver um tempinho, vou mudar, cortar um pedaço, ficou muito grande, botar a musiquinha Vou pensar uma musiquinha nova aí pra abertura Beleza? Queria agradecer aí ao Igor, né? Que ele era o cara ali da câmera ali do celular, né? E o Léo Prastes, né? Acho que é assim, um amigo nosso lá Que foi o rapaz do drone, né? Que gravou pra gente, né? Lá em imagens aéreas Ficou bacaninha ali, eu peguei, juntei tudo Um pouco aqui de dentro, um pouco lá de fora Fizemos aí uma edição aí, né? Rapidez Ficou bacaninha Espero que vocês tenham gostado Muitos comentários positivos, né? Né? Comentário positivo aí sobre o vídeo, né? Sobre a edição, também sobre o trampo lá do meu amigo Igor Rapaziada ali que trabalhou de acordo ali, né? Rapaziada ali é sensacional Aquela equipe ali é fora do comum aí Entendeu? Brigadão aí por todo mundo aí, né? Agora tamina aqui de vagarote, né? Cargueira aí Automática Só motivo aí pra tá botando marcha, né, caras? Tamo aqui usando todos os apreteixos, né? Todos os acessórios aí pra se proteger do sol Não sei como é que você chama isso aí Mas tamo aqui se escondendo do sol quente Agora que já é 5h20 da tarde Acabamos de passar a famosa Pedra Preta Próxima cidade aí, Rondonopolis Pra quem não conhece ali que não é da rodagem É o famoso Rondonopolis Beleza, Tubarãozada? Tamo indo aqui, ó Tamo aí usando a câmera da frente Por isso tá um pouco mais perto da minha cara, né? Mas não dá nada não Sabadão, só o ouro Postei aquela música lá pra vocês aí conferirem A rapaziada pedindo aí qual é o nome da música O link pra baixar essas coisas Eu não sei, rapaziada Que eu copio aquela música de um pendrive aqui Não tem nome, né? Peguei e soltei aí o vídeo Com a música inteiro Você vai lá e copia o link Bota pra baixar aí pra você ouvir Tô pensando em soltar aquela música do final do vídeo Que é essa música aqui, ó Viu? Essa música aí é uma música animada também, né? Joga ela em cima do clipe lá Troca aquela música Super Hill Que é a abertura desse canal Né? E botar a música inteira pra vocês baixarem ela Porque eu não sei o nome Se alguém souber o nome daquela música E quiser Põe nos comentários aí Vou fixar aí pra rapaziada aí Baixar, né? Porque eu, sinceramente, eu não sei, rapaziada Vocês que me perguntam aí Qual que é o nome da música Eu não sei responder Entendeu? Quando eu sei Quando dá eu respondo Tamo indo aqui Convenci lá o Igor A criar um canal no YouTube Hoje é sabadão Vou tá criando um canal aí Fazendo uma arte, né? Tem que criar um e-mail Uma conta Os negócios Vou criar pra ele Na hora que estiver prontinho aí Eu passo lá o login A senha pra ele, né? Depois ele troca a senha Pra ele tá postando Ele faz muito trampo da hora Ele faz uns negócios, rapaziada Que eu falei pra ele Ele tinha que ter um canal Há muito tempo Desde a primeira vez Que eu fui lá Eu falei pra ele, né, rapaziada? Pra fazer um canal aí Acho que agora ele me ouviu Resolveu fazer um canal, né? Ele faz um canal Mostra aí seus trabalhos Seus negócios, né, cara? Rapaziada aí Fica curioso aí É meio também Fora de ética Falar os preços Mas se eu falar pra vocês O preço Pra fazer esses negócios Vocês não acreditam Vocês não acreditam Tem um serviço Que ele foi fazer lá Eu vou contar aqui Meio por cima Polir a carreta Uma escânea Vai lavar e vai polir É um valor pouquíssimo Um valor pouquíssimo Entendeu? Aí o cara ganhou O polimento das rodas Entendeu? O cara ganhou Eu falei Rapaz, tudo isso Por um valor pouquíssimo Entendeu? Que vocês vão me entender aí Ele é Porque nós trabalha de acordo E é um cara que gosta de fazer Entendeu? Ele não faz aquilo ali Por obrigação Por dinheiro Por não sei o que Ele gosta Ele dói Ele se pede Pra ele fazer um negócio Ele sai fazendo um monte de coisa Que ele gosta De ver o cargueiro Sair de lá Brilhando Brilhando Sair de lá Top Entendeu, rapaziada? Aí estamos aqui Graças a Deus Tudo certo Na viajada A chuva foi na minha frente Eu vim atrás dela Devagarote Saímos de lá ontem Seis horas da tarde Quase escurecendo Parei ali Fui obrigado Para dormir Chapadão do Sul O pneu ali Ele vinha murchando Devagarote Aquele pneu Que fez raiva pra nós Lá na Bahia Estava vazando no bico Os rapazes da Bahia Lá Rumei umas quatro vezes Lá na Bahia Aquela vez que eu fui A primeira vez Eles não tinham bico Parei ali no Chapadão do Sul O cara falou que tinha Um bico próprio Original Para aquilo ali Falei Então droga Meu amigão Pelo amor de Deus Eu não aguento mais Mexer nesse pneu E aí ele trocou Já paramos por ali Aproveitei Fiz uma ligação Na fazenda ali Tem uma algodoeira Que eu não vou falar o nome Ali próximo Liguei lá hoje Umas 65 vezes Mas ninguém me atendeu Eu queria ver Se tinha um olhinho ali Uma carguinha Para levar lá Em Palmeiras do Goiás Lá onde a gente vai Sempre ali Pertinho de Goiânia 90km de Goiânia Se tivesse Dali Eu já ia Virar para lá Não precisava Eu ia para Cuiabá Mas aí Não me atenderam Passei lá Ontem de madrugada Não tinha ninguém Mas tamo aí Vamos aí Essa semana Vamos ver que Aparece Para a gente Estar carregando Se você Tiver uma central De frete E souber De um fretinho Para o tanque Óleo vegetal Óleo de algodão Glicerina Sebo Porra Tudo menos Petróleo Comunica nós Por gentileza Por gentileza Que a gente Está precisando Trabalhar Pagar Umas contas Juntar Um dinheirinho E arrumar Um cargueiro Do coroa Estou indo aqui De bagarote Troquei o sensor Inox Que vocês estão Sabendo Olha a média Velocidade média 65 por hora 3.2 Está marcando Ali Positivo Estou indo aqui Sem pressa Nenhuma Vamos ver Se a gente Agora vai marcar Na caneta Para saber Se esse computador Está marcando Certo Ou se era O sensor Inox Mesmo Ou é Esse caminhão Está marcando Errado Então a gente Encheu o tanque Cuiabá Chegou lá Em Lins Encheu lá Agora vai chegar Em Cuiabá E encher de novo Para ver o que sobrou E fazer os calcos Beleza O K10 pediu Para eu Estar passando Isso aí Para ele E a gente Que trabalhe De acordo Com o que o homem Está pedindo Positivo Vamos aí O vidião Já deu 9 minutos Hoje eu estou falando Mais do que o homem Da cobra Né Pensa num rapaz Que está falando É eu Queria agradecer Lembrei agora Toda vez Tem uns comentários Uns comentários Espanhol Salud Não sei o que Olá Olá Não sei o que Lá Da Argentina Rapaziada Da Argentina Que acompanha a gente Argentina Paraguai Espanha Esses pessoal Que fala em espanhol Muito obrigado Pelo carinho de vocês Por acompanhar a gente Saber das novidades Né Muito obrigado Mesmo aí A rapaziada Rapaziada Da Paraíba Da Bahia Muita gente Da Bahia Acompanhando A gente Obrigado Tem a rapaziadinha Também lá Do Japão Sempre comenta Outro lado Do mundo Né Rapaziadinha Valeu mesmo Obrigadão Para todo mundo Beleza Valeu Se você quiser Virar parceiro Do canal Para ajudar O amigo Rapaziada Já surgiu Uma função Seja membro Do canal Se você quiser Se inscrever Virar membro Do canal Para ajudar O amigo Clique em Seja membro Fazer parte Dessa comunidade Aí tamo indo Aqui Tudo certo A hora que eu Parar ali Depois de gasolina Eu vou mostrar Para vocês Como que chegou O cargueiro Nenhuma novidade Alguma poeirinha Ali Outra né Porque a gente Soltou no asfaltão Aí Tamo aí Tranquilinho No tapetão Aí Bem de boa Então não teve Muita coisa Copão e coca Ganhei um bombom Ali no Restaurante Ganhei não Isso aí é Troco Não tinha troco Me deu um bombonzinho Aí Bom Eu não posso comer Chocolate Essas coisas Que eu tenho Negócio Lactose Não posso comer Nada com leite Olha Esse canhão Rosa Parece daquela Daiane Youtuber Lá né Amiga do Esse dia Eu vi um vídeo Com ela Polacão Nene Todo mundo Mas acho que não era ela não Né Já tem um escaneão Rosa desse aí Olha o Ivecão Da Transporte Transporte Entenderam Porte é o nome da firma E transportadora Na verdade é transportadora Porte eu acho Transporte Que bacana Inteligente isso aí Né Aí Geralmente as pessoas Usam TR Né Que é de transporte Ou rodo Rodo Alguma coisa Aqui nem tem O nosso amigo Lá De sinop Rodomerlin Carreta linda Né Rodomerlin Já pensou Se fosse Rodo Gigliote Ia dar bacana Também Né Trans Gigliote Acho que já Teve esse nome Aí botou TR Gigliote Tem aí TR Garcia Né Do Aquele rapazão Lá Bruno Garcia Falando em Bruno Garcia Conheci um rapaz Lá em Lins Lá Lá de De Londrina Né Ele é Mais chegado Do Brunão Esqueci o nome Do rapaz Agora Pra mandar um abraço Pra ele Mas você aí Que é o rapaz Abraço Pra você Amigão Você falou Que ia voltar Lá E você não Voltou Fiquei esperando Lá Tu lá E Não Mas isso aí Acontece Puxiu Beleza O videão aí Já vai dar Quase 200 horas Aí Vamos ficando Por aqui Valeu Se você gostou Não esquece Se esse foi o vídeo De hoje Deixa o like Pra ajudar o amigo Acabando esse vídeo Vou mostrar Como é que ficou O cargueiro Lá nos Pós-créditos Beleza Valeu E até a próxima Amém